Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Felipe Sampaio e estou agora aqui com você na Academia de Direito e Coaching trazendo um novo curso Prática da Advocacia Trabalhista do Básico Avançado. É um novo curso voltado para você, advogado iniciante que está buscando dar os primeiros passos na advocacia trabalhista e tem bastantes dúvidas de qual caminho seguir, de como abordar um cliente, de como fazer uma petição inicial, como fazer uma defesa e ainda como fazer uma audiência também. Mas esse curso também é voltado para você, advogado que já possui experiência teórica e prática e busca uma reciclagem, um aprofundamento ou ainda busca saber se houve uma mudança na advocacia trabalhista pós período de pandemia de coronavírus. Será que esse curso aqui traz bastante coisas para você? Eu acredito que sim. É um curso voltado para a prática da advocacia, de modo a monetizar, fazer você ganhar dinheiro advogando porque você verá que eu trago para você minhas experiências práticas da minha vida, o que eu acertei, o que eu errei aliado a uma carga bastante profunda de teoria. Você terá comigo aqui técnicas de abordagem inicial de clientes, como fazer o que não fazer, técnicas de elaboração de petições iniciais, de respostas do reclamado e muitas, mas muitas dicas de advocacia trabalhista na audiência, que é o coração do processo do trabalho, o ato processual mais importante. Curso este composto de 12 horas aula, 12 horas aulas dividido em 4 encontros de 3 horas cada, com material de apoio. Eu espero você e espero que você goste. Um abraço e até o curso!